Galera, terceira praça de pedágio KM 551, pessoal A terceira praça de pedágio Por enquanto não tem valor também do preço do pedágio Então provavelmente não tá cobrando ainda A terceira praça de pedágio, pessoal Tá vendo? Por enquanto lá não tem preço Então provavelmente eles não estão cobrando ainda Nenhuma das três que passou até agora Aí pode preparar aqui Preparar o bolso que logo, logo começa, pessoal Preparar o bolso que logo, logo começa Começa e aí vai ser sete, quer dizer Sete pedágio, galera Vamos lá Sete praças de pedágio, galera No Google também não fala o preço ainda não No Google também não fala não Por enquanto ainda não fala o preço não, pessoal Provavelmente até miradouro, viradouro, miradouro ali, pessoal Tem mais uma que ali eu lembro que eu vi no Google Provavelmente ali tem mais uma Essa é a terceira A quarta até lá, provavelmente E tá ali pra baixo depois, pessoal Mais três, mais ou menos Essa é a terceira Praça de pedágio A gente tem que comer uma bolachinha de água e sal, galera Pra tirar uma onda Simonesia, pessoal Simonesia, 500 metros É a terceira praça de pedágio Esse nome aí eu tinha visto no Google, pessoal Governador Valadar, sua simonesia aí É, viradouro, miradouro Que é a outra É, viradouro, miradouro É, viradouro, miradouro Fizeram um recapiamento, pessoal Na terceira faixa inteirinha, ó Tá um tapete, pessoal De Governador Valadar pra baixo De Governador Valadar pra cima Também melhorou bastante Translute Fiquei meio na dúvida Se deu sinal de farol Se era pra mim Tem um carro Vinha vindo Saindo pra ultrapassar, né Olha a Dona Maria, pessoal Olha a Dona Maria Na faixa contínua Isso porque tem terceira faixa aqui ainda, hein Aonde essa Dona Maria vai Essa pressa com essa motocicletinha dela aí Ei, Dona Maria Será que vai derreter o carregamento aí também? Não tá naquela tomação de banho Ainda fica ultrapassando Um lugar desse, uma pavor desse ainda Pra tomar banho não é Que tá nessa desespero aí Vai, galera Um tapete, né, pessoal É ruim pra veículo de carga É ruim pra veículo de carga, pessoal Você não anda Muita curva Muita curva Aumenta o consumo de combustível Carreguei 25 Vinte e cinco mil quilos, pessoal De Santa Mar Aí eu desci pela mão três cinco Eu vou somar quanto que eu gastei de óleo diesel De Itatim até Montes Claros E vou somar quanto que eu gastei De diesel, pessoal Até aqui no posto Xeroquim Governador Valadares Dá bem dizer Dá bem dizer a mesma distância De governador de Itatim A governador Valadares No posto Xeroquim Dá oitocentos e pouco E de Itatim a Montes Claros Dá setecentos e noventa e cinco, pessoal Setecentos e oitenta e cinco Setecentos e noventa Bera setecentos e noventa Vem dizer É quase a mesma distância O peso é o mesmo Eu vou somar quanto que eu gastei de óleo diesel Dependendo, pessoal Não compensa vir por aqui, não No caso do consumo de combustível Você não anda Não embala Muita curva Muita lombada Se eu tivesse descido por lá, pessoal Se eu tivesse descido por Modes Claro Essas horas, pessoal Eu tava chegando em Corinto Dava pra mim dormir sabe aonde Na BR-040 hoje Na BR-040 Além do desgaste de combustível, pessoal Tem o desgaste de dono de freio também Tem o desgaste de freio também Olha os motocas, pessoal Viu a PRF lá embaixo Chupa que a cana é doce Você viu aí, galera? O pessoal parou Os motocas Viu a BRF aqui embaixo, pessoal A BRF ou é a Civil? A Civil nem é O que a Civil tá fazendo aqui? É a BRF e a Polícia Civil, pessoal E esse carro azul Que tá fazendo aí no meio do mato? Ambulância É, não deu pra entender muito, não, galera Não tô vendo nada de Mas os motocas Ficou tudo no acostamento, galera De lá provavelmente eles vão voltar Eles não vão passar aí, né, doido? Eles não vão passar aí, galera Eles não é doido Você viu que eles imbicou tudo no acostamento Se não vai passar, pessoal Porque tem alguma coisa errada Habilitação Documentação Chinelo Alguma coisa tem Pra eles Você viu, pessoal A mesma coisa É a assombração, né? Igual Viu que ele tá A mesma coisa do satanás Quando vê a cruz Não pode ver uma cruz Que ele corre Você viu que já Um bicário tudo pro acostamento Juntou no freio Então, galera Esse é o resumo aí, pessoal Eu vou fazer a soma Que eu ia dormir lá na 040 hoje Aí quando fosse amanhã cedo Eu saia 4 horas da manhã 5 e meia 6 horas da manhã Eu tava passando em contagem Eu tava passando em contagem Pessoal, a PRF tá lá Até que é normal Mas tá a PRF Tem um guincho Ainda tem a polícia civil Aí é meio estranho, né? Ó, pessoal Jogou o meu toque Pro acostamento E aí é meio estranho E aí é meio estranho Desliga o freio motor Que eu tô invisível Aí eu vou fazer a conta Pra ver, pessoal E vou passar pro meu patrão Falar pro meu amigo Vamos parar de vir por aqui Porque não compensa, não Tá vendo aí, galera? O quanto se acelera e força Caiu pra 1.9 agora 1.9, galera Na 1.35 eu faço 2.8, galera 2.8 E aí é impossível Meu patrão não ter feito a soma Porque o homem dorme Com a calculadora no peito, galera Já viu que ele tá Tem pessoa que dorme Com o celular na mão Ele dorme com a calculadora O homem é É craque pra ficar fazendo conta É impossível Que ele já não somou O gasto de combustível, pessoal Pedágio, galera Paga a mesma coisa Olha aí, galera Passaram Não passou Pode ver que ele desviou Pra algum lugar Ou isso não tava junto Porque o pedágio, pessoal É pelo cartão Então você pode ir Pela 1.35 Quanto ou tanto faz Não tem problema nenhum Então, quer dizer Você tem que somar O que vai gastar De combustível, pessoal E mudar a rota Eu vou somar hoje Eu acho que aqui Gasta muito mais E aí eu vou falar Pra ele Pra meu amigo Larga a mão, parceiro Vamos voltar Pela 251 A patroa é a mesma coisa Pessoal Pra somar É com ela mesmo Ela tá dormindo Ela tá fazendo conta Pela 251 A patroa é a mesma coisa Jade E aí E aí E aí E aí E aí E aí É no freio motor, galera No freio motor Porque você não anda, galera Você não anda Aí, tome ali outra placa de 60 por hora Tá vendo, pessoal? Você não anda Aí, ali uma placa de 60 Aqui, outra 80, ó Você não anda, galera Você não anda, pessoal Não anda É muito perigoso, galera É muito perigoso Essa curvinha aqui também Se você abusar, você vai parar lá embaixo, hein, pessoal É muito perigoso É muito perigoso Olha esse daí Onde eu venho ultrapassando, galera Ó Vira finado Rapidinho, pessoal Rapidinho Vai pra copa De pé junto São Sebastião do Sacramento, galera Outra curva perigosa aqui, viu? Outra placa, 60 por hora Vamos lá Tchau Tchau, tchau. Outra perigosa aqui, galera. É onde você perde no combustível, pessoal. E a distância é a mesma. Meu patrão somou lá e ele falou, pessoal. Descer por aqui. E passar pela Marginal Tietê. E pegar a rua do Via dos Bandeirantes pra Jundiaí. Dá 10 quilômetros a menos. Do que você ir pela 135. Pela 040 Belo Horizonte. Então, galera, se a distância é a mesma. Pagar o pedágio paga. O prejuízo deve estar aí na casa do... No combustível, pessoal. No combustível. E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso aí galera, um abraço e que Deus abençoe a todos aí 5 e 20 nós temos que parar Então vamos ver até onde nós vai aí pessoal Miradouro, fervetouro E aí nós penduramos a chuteira ou se não nós seguimos a mão 50km para frente Mas não vai mudar nada também pessoal E aí eu vou sair lá em Volta Redonda Na Dutra, passar em Resende, abastecer E eu tenho que esperar a Marginal Tietê abrir para eu entrar na Marginal Tietê Na verdade não vou entrar nem na Marginal Tietê Vou pegar Salim Fará Maluf pessoal Aí em Amela ali tem restrição Rodízio quer dizer, restrição e rodízio Então como que o meu é rodízio segunda-feira amanhã, só depois das 10 A não ser que eu pegar a Aricanduva galera, pegar a Aricanduva Só que eu não estou muito afim de pegar a Aricanduva não galera Porque aí eu vou pegar a Aricanduva, vou dar a volta, vou sair lá em Mauá, Mauá pegar a Avenida do Estado e descer para Santo André Então eu não estou muito afim de fazer esse percurso não, a noite pessoal A noite Tem duas opções, vou pegar Jacopêssego Sai na Avenida do Estado, pega a Avenida do Estado lá em Mauá Ou pegar a Aricanduva pessoal, sai lá no polo petroquímico Mauá lá Tem essas duas opções aí galera, mas eu não estou animado a fazer esse xixarrota aí a noite não Se fosse de dia ainda dava Então aí está mais fácil Entro umas 10 e meia da noite, 11 horas na sala em Faramalu Vem a Amelo ali Pega a Avenida do Estado, São Caetano, Santo André Estou no cliente Sem fadiga galera Aí se eu chegar mais cedo, eu vou ter que ficar acordado até meia noite Para mim poder marcar a minha vez para descarregar Então não tem aonde correr Se eu chegar mais cedo, eu chegar 11 e meia, meia noite, vai dar no mesmo tamanho Porque aí quando for meia noite, aí já muda, já passa para ser terça-feira Aí já vira o relógio de segunda para terça, aí eu marco a minha vez Porque meu agendamento é terça, eu só posso marcar a minha vez na terça Então depois da meia noite, terça-feira eu marco a vez, volto para o caminhão e vou dormir Vou descarregar só na terça, lá para as 10 horas da manhã Então resumindo aí galera, não tem aonde correr, não muda nada Então se eu chegar mais cedo, vai dar no mesmo tamanho E se eu chegar meia noite, vai dar no mesmo tamanho Então eu vou entrar na margem da amela ali na salinha Umas 11 horas da noite, 10 e meia, 11 horas Quando for lá para uma meia noite, 11 e meia, 20 para meia noite Hoje eu estou lá em Santo André Porque por ali é pertinho, rápido pessoal Semáforo abre uns pardos uma vez E não tem trânsito nesse horário que eu estou falando para vocês E aí se eu chegar lá 11 horas, 11 e meia Eu vou ter que ficar acordado até meia noite, marco a vez E vou dormir para descarregar na terça de dia Galera, um abraço aí, que Deus abençoe a todos aí KM 577 Qualquer novidade, nós voltamos por aí Nós passamos o terceiro, o pedágio Aí o próximo agora é o quarto Que provavelmente é Miradouro Miradouro ou Servidouro? Quarto pedágio Galera, um abraço aí, que Deus abençoe a todos aí